Você sabe o que é ter uma fã? Imagine, uma desesperada correndo atrás de você o dia inteiro. Pois é, eu tenho essa fã, é minha mãe. Você não sabe o mico que eu vivo pagando. Na apresentação de balé, por exemplo, a música nem terminou e ela já estava gritando Linda, maravilhosa, ai ela é perfeita. E na saída do curso de inglês, a minha filha fala inglês fluente. Ai mãe, eu nem sei falar um bósico. Você que é feliz por não estar uma fã. Essa semana na escola, a minha fã resolveu se levantar na reunião, só para me comparar com as outras meninas. A minha filha é a mais inteligente da classe. São tantos elogios, só não sei porque ela se esquece disso quando chega em casa. Estranho, né? Estranho, né? Estranho, né? Estranho, né? Obrigado.